Os Titans chegaram no footdraft, essas cartinhas fenomenais, olha a quantidade de icons e dan em 97, coisa linda, Roberto Carlos 92 e outras cartinhas aí maravilhosas, mas na verdade os Titans chegaram de alguns dias atrás no FIFA e porque que só agora eu estou aqui mostrando pra vocês isso? Porque eu tô viajando, então eu tive que adiantar alguns vídeos e esse vídeo dos Titans só chegou a vez dele agora no canal, eu tive que adiantar vários, vários, vários vídeos pra poder viajar e é isso. Bom, agora vamos para o draft, deixa o like, ah, rapidinho, rapidinho, é importante que muita gente tá perguntando, Lucas, cadê o modo carreira? Não acabou gente, por conta da viagem eu tô dando um jeito aqui de como vai ser o modo carreira, talvez ele volte só mês que vem quando eu retornar da viagem, quando eu estiver já aqui no meu escritório, porque eu tentei até instalar no notebook, mas tava tendo alguns problemas porque eu tenho que instalar o mod, eu quero fazer no Brasil, no Brasileirão, no caso o nosso modo carreira jogador agora e aí vamos ver, talvez role só daqui a um mês ou então talvez role nas próximas semanas, torçam pra que dê certo, que eu vou tentar dar um jeito no notebook e vou tentar gravar na viagem pra vocês. Bom, rapaziada, o objetivo é tirar os Titans, né, já comecei aqui com o Miller, vamos ver se a gente consegue, não sei como é que tá o draft, não sei se Donniei mexeu, mas a gente começou com o Vini Jr., com o Kivara, com o Kiesa, Vini Jr., né, Vini Jr. é o homem do momento, não tem jeito, né, destruindo Barcelona, destruindo vários oponentes. Na direita, gente, vamos pegar aqui o nosso amigo Lucas Moura, apesar de não ser a melhor cartinha dele, é uma cartinha ok. É, rapaziada, também não se esqueça de se inscrever no canal, tá, e aí De Bruyne vem aqui falando, não se esqueça de se inscrever, ele afirmou o que eu falei, meio campo defensivo e nada de Titans, será que tá difícil de tirar, mano, pelo visto, né. Vamos pegar aqui o Royce, então, depois a gente tira ele daqui. Outro meio campo central, temos, 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 Kovacic. É a Mayuka tirando o De Bruyne, eu vou ter que mexer. Vamos pra zaga. Quando vem esse Nesta aqui é de arrepiar, né, a gente bota ele no time e torce pra vir aquele Van Dyke ali. Jesus, olha isso, veio ele, rapaziada. Tiramos um Titan, Troféu Herói Multicampeão. Esse é o nome, então, que aí deu pra português, né, mas é Foot Titans, em inglês. Mano, que cartinha sensacional do Lúcio. E é muito da hora a fotinho, né, ele beijando uma taça ali. Cara, que evento maravilhoso. Olha só, ele tem um ritmo excelente, uma defesa muito boa e um físico absurdo. A cartinha do Lúcio dele, Heroes Normal, é boa. A cartinha dele da Copa do Mundo é excelente e essa tem tudo pra ser fenomenal. E aí tem até o Éder Militão aqui, cara. O Éder Militão é melhor que ele, é o tote do Éder Militão com 94 de overall, mais ritmo. Tem mais passe, mais condução, mais defesa e mais físico. É mais apelona. Mas, como eu quero pegar essas cartinhas novas Titans, Éder Militão, foi mal, cara. Não vai ser hoje, tá? Mas se ele aparecer de novo, a gente, obviamente, bota no time. Cara, não acredito que a gente já conseguiu. Olha esses laterais esquerdos. Rapaz do céu, que situação, hein? Cara, eu vou pegar o Theo Hernandes, porque ele defende bem e ataca bem, né? O único que faz isso, tá? Apesar do Zinchenko ter ali uma defesa boa e um físico bom, ele não tem ali a dedicação alta na defesa. Então, o Theo é um remédio pra tudo. Atacar pra defender. E esse Walker aqui é brincadeira de bom. Esse Walker aqui, velho, também dedicação alta barra alta. Tudo acima de 80, tirando finalização. Mano, conseguimos um Titan. Vocês estão ligados? Mano, tô muito feliz, cara. O Luciuzão veio. O goleiro foi bom também, foi o Onana. A nossa linha defensiva tá excelente. É torcer pra vir dois meio-campos ali. Um meio-campo central e um ofensivo bom e um ponta-direita. No gol, vamos pegar o Romerinho. Ok, aqui... Não sei quem eu pego. Vou pegar o Rincapier. O Rincapier. Não sei o nome do cara direito. E vamos agora com o Yuri Berichich. Agora é a hora da verdade. Precisamos de meio-campo ofensivo e meio-campo central. Boa. Já temos dois meio-campos centrais aqui, tá? Temos o Modric no 89 e o Henrikam. Cara, eu vou de Henrikam, tá? O Modric é excelente. Mas, como a gente tem ali dois meio-campos centrais e nenhum volante, eu prefiro ter um cara aqui que marque bem. Já que o De Bruyne não marca tão bem assim. Apesar de ter 81 de defesa, né? 86 de físico, porque a cartinha dele, Totti e Apelona. Então, eu preferi aqui juntar mais um jogador defensivo, pra dar mais força. Agora é procurar... Rapaz, olha o Verãozinho. Ele joga de meio-campo ofensivo, hein? Ele já pode ser nosso meio-campo ofensivo no lugar do Royce. Mas, se vier outra opção, também é bem-vindo. O Donny A não faz isso com a gente. Mandou cantonar. Mas, como eu tô precisando de ponta direita, eu vou pegar o Best, aniversário. É, o draft vai se transformando em algo incrível, hein? Vai ficando algo lindo, maravilhoso. Só falta eu ganhar no jogo. Falta isso, só. Porque o time tá bom. 76 pro Oscar Gil. Se vier outro meio-campo ofensivo, foi o que eu falei pra vocês. Eu vou adorar. Jesus! Olha esse icon, mano! Que coisa linda! Rapaz, ele faz meio-campo ofensivo? Faz! Bearcamp 5 de fintas, 94. Cara, tinha linda dele. Mais um Titans aqui. Agora um Titans icon. Rapaz do céu, que coisa linda. Veio N com o cu. Mas vamos pegar o Bearcamp. E ele vai ser nosso meio-campo ofensivo. Nossa, eu tô surpreso, mano. Começou a vir um monte de cara bom. Roberto Firmino. A gente conseguiu dois aqui de cara, velho. Nossa Senhora! E veio mais, tá? Veio Donniei soltando aqui, ó. Vai, pega. Mais um Heroes. Agora o Donovan. Beijando ali o troféu da MLS. Cartinha bem interessante. Joga de meio-campo direito. Joga no meio-campo ofensivo. Joga de atacante. Finalização alta. O ritmo é alto também. Condução é alta. E o passe é bom. Aqui tem a historiezinha dele. E ó, manos. Tá aí. Outra carta incrível. A gente tenta testar de alguma forma. Nossa. Donniei não para, tá? Donniei não para. Aí o coitado do Best perdeu a vaga. Rapaz do céu. Nossa Senhora! Ainda veio o Nkunku e o Darwin Nunes. Mano. Que isso, velho. Cara, não sei nem o que eu faço. O Nkunku seria excelente também. Mas ele vai ter que ser reservado. Os dois vão ter que ser reservado. Porque o Vini Jr. é o titular. Mas se o Vini Jr. não estiver tão bem, eu posso testar o Darwin Nunes, né? O Nkunku é embaçado para ele porque de meio-campo ofensivo a gente vai usar o Berkan. E agora? O que vocês fariam? Eu vou pegar o Nkunku, que é mais apelão mesmo. E aí, qualquer coisa, a gente pode usar o Verón de meio-campo central. Usar o Berkan de atacante. Botar o Nkunku ali no meio-campo ofensivo. Tem o Donovan também. Nossa, tem muita gente boa. Vamos pegar o Nkunku. Ó, inclusive, mano. Eu falei para vocês que gosto muito de ter mais jogador defensivo aqui nessa tática. Aí eu vou botar o Verón também. Quer saber? Ó, o Verón ganha em tudo. Mas ele perde ali no ritmo, na defesa e no físico. Vamos testar o Veronzinho aqui. Se eu ver que está ruim, a gente vai de Henrican. O Berkan vai ser nosso titular. Donovan vai ficar no banco. E temos o Best aqui e o Roberto Firmino, que eu nem falei que é bom para caramba também. 92 de classificação, gente. Só para vocês terem uma ideia. Aí chega no jogo, perde. Minha cara. Vamos lá. Treinador que nos ajude mais aqui. Ó, esse treinador aqui, ó. O Rui. Inglêsinho maravilhoso. Cara, três Titans de cara. Estou muito feliz. Ainda com Messi, Totti, De Bruyne e Totti. 92 de classificação, gente. Que coisa, hein? Deixa eu ver o time do adversário se está apelando. Deve estar. É sempre assim. Ó, tá com a zaga. É, nossa, ele tirou o Zidane 97. Que isso. Também está com o time bom, mano. Vamos lá. A bola começou com a gente. Já passou aqui o Théo. Já foi para cima. Ah, eu tenho blico do lado errado. Eu sou esperto, né, mano? Tenho blico do lado errado. Messi. Caramba. Quando achou aquele espaço, maroto. Só chuta. O Beckham mostrando porque que é um Icon diferenciado, um Icon Titan. Solta o pé. Ó o Miller, será que pega? Ah, dividiu com o goleiro. Descanteio. Miller vai tentar. Nossa, tentou uma bike. Ó o Vini. Ai, ai, ai. Se passa. Vai passar o Vini. Vini perdeu o gol, hein, mano? Pô, tem que fazer, mano. Esses gols aí fazem falta depois, ó. Vai correr lá. Vai correr lá. Tem que cuidar. Aí a Orang corre muito. Deixou todo mundo para trás. Nossa, ele entortou. Nem eu entendi como ele fez aqui. Ele passou por dentro do Walker, parece. Walker. Messi. Ai, tentei dominar para atirar. Não deu. Pô, Messi já quase roubou. O time está bem. O time está em cima. Vai correr aqui. Boa, Nestinha. Consciência. A consciência do Messi. Boa bola do Messi. Tentei tocar. Não, era para o Messi a bola, mano. O Bergkamp foi acionado na troca automática do jogador. Mas era o Messi que estava na bola, não o Bergkamp. Pô, marcação está ali, cara. Deixa o Messi jogar. Olha o Deblini. Catou o goleiro, hein? Catou bem. Olha o Miller. Quase deu certo, mano. Essa bola viva aqui. Quase que o Miller chega. Ele quer usar essa tática do Ayoran, né? Correr com o Ayoran. Porque o Ayoran é muito rápido. A gente tem um jogador rápido aqui também, ó. E ele se chama Vini Júnior. O Ben Dias não deixou o Vini correr. A gente recupera. Olha o Bergkamp de novo. Ai, que defesa, mano. Lá atrás. Zidanezinho, 97. Também corre, viu? Olha aí. O Walker, 95 de ritmo, tentando alcançar o Zidane. Já cortou bem. Já cortou. Boa. Boa jogada. O Walker. Ai, 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 mano. A gente vai minando. A gente vai minando. Mas tem que marcar o segundo gol para ficar mais tranquilo. Mas perigoso o Zidane. Aí, Nesta. Caramba. Pé de ferro ali do Gullitão. Chegou levando a bola. Theo. Boa bola. Ah, golaço. Golaço. Agora o time trabalhou bem. 2 a 0. E o Theozinho, né? Não quero o que eu falo. Ataque defende bem. Boa jogada do Messi. Já apareceu para cabecear no meio todo mundo. Caramba. Pegaram o Messi ali, mano. Nossa, o time está muito bom. O time está jogando bem demais. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos testar, então, também o nosso amigo aqui, Donovan. Que é atacante também, ó. Joga todas as posições ali, praticamente, né? Então vamos testar mais um aí. Titan. Terceiro. Bergkamp e Lúcio estão em campo. Estão jogando bem. E agora vamos do nosso amigo aí, Donovan. Olha o Bergkamp. Rapaz do céu. Tinha direção, tá? Tinha direção isso aí. Boa, Vini. Boa bola. Boa bola. Tentei triplar aqui, não deu. Passou o Téo. Cruzamento. É, tentou alguma coisa ali, não deu certo. Ih, correu. Mas já? Que isso? Deu nem tempo. Vamos lá, mais um joguinho, então, gente. Vou jogar do time. Cadê, Bruyne? Que isso? O goleiro pegou? Mano, o goleiro salvou uma bola no ângulo. Dessa força. Dessa. Tava muito perto. Salvou de novo, mas não salvou o rebote, não. O Miller tava ali pra garantir. Que isso, mano. Já ia falar, mano, goleiro fez. Miller faz o primeiro. Boa bola no Bergkamp. Boa bola no Messi. Descantei. Tamo chegando bem. Miller de novo. Comi de dois. La Fonte pegou. Cruyff, 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 Cruyff. Golaço. O Cruyff é brabo. Tudo igual. Aqui, ó. Boa bola. Chutei em cima do goleiro, porque eu sou desses. Eu vejo o goleiro se mexendo e chuto em cima dele, cara. Os caras mexem com o goleiro. Eu vejo se mexendo e vou lá e chuto em cima, mano. Vou botar o Donovan de novo. Porque ele jogou pouco, né? No jogo passado. Então vamos de novo, né, mano? Agora uma parada que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. A gente deu seis finalizações no primeiro tempo. Ele deu uma. Resultado do jogo, um a um. Bizarro, né? FIFA sendo FIFA. Conseguiu proteger bem a bola aqui, mano. Alveron. Ai, catou bem de novo o goleiro. Alvini Jr. Pegou bem de novo. O goleiro dele tá catando muito. Boa bola. Ai, tá impedido. Que pena, mano. Esse é um golaço, velho. Ia ser um golaço do Messi, mas tá impedido. O cara, mano, terceira vez que ele aperta a pausa aqui quando eu tô atacando. Vai, Donovan. Ai, dominou mal. Dominou mal. Dominou mal, Donovan. Donovan dominou mal ali a bola, mano. Boa bola. Ai, não. Não é possível que a gente não vai fazer o segundo gol. Bola muito forte. Donovan. De novo. O goleiro para. Mas essa aí também do Donovan foi fraquinha, né, mano? Ó, Alveron. Ai, catou. Vai, Lúcio. Tenta. Nossa senhora. Se o Lúcio faz, eu paro aqui o vídeo, mano. Lúcio de novo. Cabeçada passou perto. Mano, a gente tá metralhando os caras. E a bola não entra. Quer ver quando eu tomar um golzinho no finalzinho? É a minha cara, mano. Agora. Uh. Agora foi. Depois de muito tentado, De Bruyne. Fuzila para o gol. Rapaz, para tirar aquele peso, mano. Calma que tem jogo, tá? Aquele um minutinho que falta. Pode acontecer muita coisa. Ele pode fazer um gol de todo mundo agora. Tem a cara do FIFA. Isso. Já tira a bola daqui. Pior que eu perdi a bola de novo. Olha lá. O cara vai correr lá. Ixi. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar muito ruim. Cara a cara para empatar. É o FIFA. É o FIFA. Tem nem o que falar. É o FIFA, mano. Que raiva, velho. Que raiva. O cara deu dois chutes no gol no jogo. O cara deu dois chutes no jogo inteiro e fez dois gols. Olha, 16 contra dois. Mano. Tá de sacanagem. Deixa eu ver o que eu posso mudar aqui. Ai, mano. Não sei nem o que eu faço. Na moral mesmo. Vou tirar o Verãozinho. Botar o Henrique Campo para dar mais uma pegada ali. E cara. Tirar o Berka. Muito bom jogador. Mas agora a gente vai. Geni com o cu aqui. Para entrar renovado. Mano. Ele não conseguiu dar aquela escapada que ele deu no jogo inteiro. Aí depois que ele toma o gol. Ele vai lá e consegue escapar. Leva no final. Nenhum zagueiro consegue chegar perto. Eu estava ali com o Theo. O Theo estava mal posicionado na real. Ele vai e toca para trás. Acho o jogador gol. Olha como o FIFA é. Puro suco do FIFA. Ele colocou. Pegou o goleiro. E a bola não saiu. Ai, Juizinho, mano. É, esse jogo está com o cara que ele vai vencer. Eu vou para os pênaltis. Faz o gol. Ai, velho, mano. É, rapaziada. Não aguento mais. Não aguento mais ser garfado. O jogo está me garfando, velho. Vamos para os pênaltis, cara. Agora é loteria total. Mano, não é possível, né, velho. Não é possível, mano. Que ziga que foi esse jogo. Acho que ele deu quatro finalizações no jogo inteiro. Ou cinco. Eu dei 17. Estou no meio. É, agora seja que o Donnie quiser. Nossa senhora. Que cobrança, hein, mano. Que cobrança do Messi. O Nenhum pegou. De Bruyne. Bateu bem também. Bateu no ângulo. Quem vai agora é Garrincha. O Nenhum pegou de novo. Henrican. Pô, Henrican. Bateu bem. Bateu bem. Acabou-se. Acabou-se, mano. Acabou. Era o último, né. Eu estava pensando que ia ter mais. Caraca, mano. A gente passou tanto sufoco. E aí, para levar os pênaltis. Tanto sufoco no sentido de. Poderia ter vencido o jogo. Nos 90 minutos. Na prorrogação. E eu tive que até os pênaltis. Meu coração não vai aguentar a FIFA. Faz isso comigo, não. Cara, olha isso, mano. 19 chutes contra 5. O goleiro dele catou muita bola. Eu perdi gol. E ele empatou no último segundo. Foi de chorar. Enfim, rapaziada. Conseguimos Titans. Vencemos o jogo. Passamos mal. Teve de tudo um pouco nesse draft. Tamo junto. E até o próximo vídeo.